Música Bem vindos a mais uma edição do DS Desporto Foi em grande festa que terminou o jogo da meia final Entre o Clube de Rei Bidiévora e o Benfica No Campeonato Nacional da 1ª Divisão Os eborenses ganharam por 2917 E vão estar no Jamor a discutir a subida Ao escalão maior do rei e português É um dos destaques da emissão desta semana E o Clube de Rei Bidiévora venceu o Benfica E está na final do Campeonato Nacional da 1ª Divisão No futebol, o Juventude de Évora voltou a tropeçar em redondo E volta a baralhar as contas na fase de subida da divisão de elite No futsal, o Inter perdeu com o Sporting por 1-2 No basquetebol, o grupo desportivo André de Rezende Perdeu com o ginásio olhanense por 74-86 No vôleibol, a equipa feminina do Juventude de Évora Falhou a conquista do título regional no ano de estreia O Clube de Ténis de Montemoro Novo inaugurou a cobertura de um dos seus campos A 1ª edição do Night to Run juntou cerca de 1500 pessoas a correr e a andar pelas ruas de Évora E vai ser assim o Diário do Sul Desporto desta semana O Clube Borense vençou o Benfica por 2917 E vai discutir com o Lousan no Jamor no próximo sábado A subida ao escalão maior do rei de Português O jogo terminou em grande festa Vai ser no Estádio do Jamor no próximo sábado Que o Clube de Reiba de Évora vai querer escrever mais uma página histórica No seu livro de feitos alcançados ao longo da sua história Foi um campo José Eduardo Abreu repleto de público Que assistiu à vitória dos eburenses Frente ao Benfica por 2917 Na meia-final do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Carimbando o passaporte para o jogo decisivo de acesso Ao escalão máximo da modalidade em Portugal Assim que soa o apito final A festa tomou conta do recinto do Grupo Desportivo dos Canaviais Vamos jogar com o Lousan Já jogámos duas vezes com eles este ano Perdemos as duas vezes Eles são claros favoritos No entanto é uma final E vamos dar tudo por tudo Para trazer a vitória para a Évora No futebol na divisão de elite O Juventude de Évora foi ao redondo Perder por uma bola a zero E voltou a baralhar a lógica Com este resultado aproximaram-se Sporting de Viana e Lusitano Rui Varela foi o autor do golo Que deu a vitória aos redondentes Em Santiago dos Coral A equipa do Sporting de Viana Só conseguiu garantir os três pontos No último lance do jogo E através de uma grande penalidade Com esta vitória E com a derrota do Juventude de Évora Os papilos de Cipriano Madeira Voltam a estar na luta Também em Santiago dos Coral Se recordou o jovem Miguel Lérias Antes do início da partida O Sporting de Viana Colocou-se em vantagem Aos 37 minutos Com este belo golo de Kelvin Contudo, aos 43 minutos Uma desatenção dos jogadores Mais recuados do Sporting de Viana Proporcionou a Marvin A oportunidade para restabelecer a igualdade Com um remate forte e bem colocado No último lance do jogo De grande penalidade Brunei deu a vitória A formação de Cipriano Madeira Em Évora No mau jogo de futebol No campo estrela O Lusitano de Évora Recebeu e venceu Por duas bolas a zero Antes do início da partida Teve lugar um minuto de silêncio Pelo falecimento do jovem jogador Do Atlético de Reguengos Miguel Lérias A partida até começou com alguma emoção Com o Lusitano a criar neste lance A primeira boa oportunidade do jogo Logo aos dois minutos Respondeu aos oito O prolivense Neste lance de bola parada Com o esférico a passar muito próximo Da baliza lusitanista Aos 18 minutos Mais duas boas oportunidades Para os visitantes Sempre com a Esquilson No lance Em contra-ataque Correu quase todo o campo Para desferir um potente remate Obrigando a uma intervenção Atenta de Rodrigo Depois a servir na área Levando quase A um alto ao golo De Grilo Mas foi o Lusitano A chegar ao golo Aos 43 minutos Por intermédio de Potes Depois de uma boa incursão Pela esquerda De Grilo Ao intervalo O Lusitano vencia Por uma bola a zero A segunda parte Foi ainda mais pobre Mas foi o prolivense Quem entrou melhor Com esta situação De algum perigo Junto da área verde-branca Depois a equipa visitante Reclamou uma grande penalidade Neste lance O árbitro estava próximo E mostrou Inclusive Cartão amarelo Ao jogador do prolivense Por simulação Aos 87 minutos Na sequência De um pontapé de canto Rigo apareceu Bem colocado Na pequena área E ia desviar Para o golo Vitória da equipa Que teve melhor eficácia No capítulo Da finalização O jogo não foi bem jogado Mas apesar disso As equipas entraram De uma forma positiva A tentar jogar o jogo Pelo jogo Algo nervosos Em alguns momentos Mas nós conseguimos ter Em alguns lances Criar superioridade E chegámos ao golo Ainda na primeira parte E também já no final da segunda Conseguir o 2 a 0 E conseguir o mais importante Que era a vitória Fizemos um bom jogo A equipa bateu-se bem Dentro das dificuldades Que temos tido E dentro daquilo Que tem sido o nosso futebol Acabámos por fazer um jogo agradável E as pessoas gostam Quando assim é Depois há claramente Um lance que penso Que marca Não gostamos de falar Das arbitragens Mas há um lance Que marca claramente o jogo Penso que há um penalti Que fica por assinalar A nosso favor Nas imagens Se calhar depois Poderemos ver melhor Que o árbitro transforma Numa falta atacante E num cartão amarelo Para o meu jogador Vistos os jogos Vamos então aos resultados Desta jornada E ver como ficou agora A classificação Resultados desta sexta jornada Lusitano 2 Perolivense 0 Scoralense 1 Sporting Viana 2 Redondense 1 Juventude 0 Na classificação Primeiro Juventude Com 40 pontos Segundo Sporting Viana 36 Terceiro Lusitano 34 Quarto Redondense 30 Quinto Escoralense com 22 E sexto Perolivense com 21 pontos Na fase de permanência Desta divisão de elite Os dois primeiros venceram E continua execu na liderança Oriolenses e Monte do Trigo Já Cabrela e Calipulense Estão em zona de descida Vamos então conferir os números Desta fase de permanência Da divisão de elite Resultados também desta sexta jornada Lavre 2 Calipulense 2 Cabrela 0 Primeiro Oriolenses 3 Monte Trigo 3 Borbense 2 Na classificação Primeiro Oriolenses com 26 pontos Segundo Monte do Trigo Também com 26 pontos Terceiro Borbense 19 pontos Quarto Lavre com 16 Quinto Calipulense 14 E sexto Cabrela com 6 pontos Na divisão de honra Os dois primeiros venceram Portela e Canaviais Continuam separados Por 4 pontos na tabela classificativa Vamos então conferir estes números E ver também os resultados desta jornada Resultados da sexta jornada Alcaço vence 1 Arraio Lense 2 Oteiro 1 Canaviais 5 Extremos 2 Portel 4 Na classificação Primeiro lugar Portel 37 pontos Segundo Canaviais 33 Terceiro Oteiro com 26 Quarto Arraio Lense 21 Quinto Alcaço vence 16 E em 6º lugar Os tremores com 14 pontos Na primeira divisão O líder Estrela de Vendas Novas descansou O vice-líder Giasteira perdeu E o 3º classificado Juventude Evra B Venceu E ameaça já o 2º lugar Vamos conferir os números Desta ronda Resultados desta 12ª jornada Canaviais B 3 Aguiar 1 Juventude B 9 Monte 8 1 São Romão 3 Giasteira 0 Na classificação Primeiro Estrela de Vendas Novas 30 pontos Segundo Agora Juventude B Com 21 pontos Terceiro Giasteira 20 Quarto São Romão 13 Quinto Canaviais B 12 Sexto Aguiar 4 E em 7º Monte 8 Com 3 pontos No Futsal A equipa sénior feminina Do Inter Associação Académica Da Universidade de Évora Recebeu e perdeu Com o Sporting Clube de Portugal Por 1-2 No último jogo Da primeira fase Da Taça Nacional Com as duas equipas Já apuradas Para a segunda fase Decidia-se o primeiro lugar Do grupo A equipa evorense Até começou melhor o jogo E foi a única a marcar Na primeira parte Por intermédio de Ângela Logo no reitamento Da partida O Sporting chegou Ao gol do empate Mas a formação Do Inter Respondeu bem Com boas oportunidades Para voltar à vantagem Não marcou A equipa evorense Neste lance Aproveitou na resposta Ao Sporting Para não perdoar E garantir os 3 pontos O nosso objetivo Era de facto Fazer um bom jogo Aliás O primeiro objetivo Era fazer um bom jogo E não nos sentirmos cansados Porque amanhã Vamos para Guimarães E vai ser muito intenso Mas foi um bom jogo O resultado é muito injusto Foi um jogo difícil Com uma equipa Que tem muita atitude Aqui na Universidade de Évora Bem trabalhada Também E impôs-nos Alguma dificuldade Nós também sabendo De antemão Que estávamos qualificados E também trouxemos Algumas miúdas júniores Ainda no futsal A equipa de infantis Do Sporting de Viana Atual campeão distrital Conseguiu o pleno Na competição 27 vitórias Em 27 jogos Com 120 golos marcados E apenas 13 sofridos A formação de infantis Do Sporting de Viana Fechou assim Com a nova goleada O campeonato distrital Desta feita Sobre o Internacional De Évora Por 4-0 No basquetebol A equipa sénior Do grupo desportivo André de Rezende Recebeu e perdeu Com o ginásio olhanense Por 74-80 Naquela que terá sido A sua pior prestação No campeonato nacional Da primeira divisão A formação do André de Rezende Entrou muito mal na partida E se edificou Com uma larga desvantagem Em relação ao seu adversário Que se limitava A fazer o seu jogo E a aproveitar Os maus lançamentos E inúmeros turnovers Por parte dos jogadores Aburenses Ao intervalo A desvantagem Era já de 28-43 A segunda parte Foi um pouco melhor Mas com algumas decisões Polémicas Por parte da dupla De arbitragem Na parte final do jogo A formação aburense Perdeu o controle emocional E acabaria por sair Derrotada Por 74-80 No voleibol A equipa sénior feminina Do Juventude Sport Club Recebeu e perdeu Com o Atlético Clube De Albufeira Por 0-3 E entregou o título regional Às Algarvias No ténis O clube de ténis De Montemoro Novo Inaugurou a cobertura De um dos seus cortes No dia Do seu 29º aniversário O DS Porto Foi à festa E viu o novo equipamento No dia No dia que comemorou O seu 29º aniversário O clube de ténis De Montemoro Novo Inaugurou a cobertura De um dos seus campos Infraestrutura única Deste género Em toda a região Que permitirá A prática da modalidade Em qualquer altura do ano E independentemente Das condições atmosféricas Este lindíssimo Complexo desportivo Fica agora mais rico E enriquece também O parque desportivo Da região E do país Ajudando a recortar Cada vez mais atletas Para o clube Ajudando-os a ser Cada vez melhores Como jogadores E pessoas Este é um momento Importante Para a região O país E Montemoro E portanto Sentimos-nos muito Orgulhosos De fazer parte De esta equipa Faltam aqui Duas colegas Que por motivos Profissionais Não podem estar Mas estão No mesmo espírito E na mesma alegria Que nós vivemos hoje A obra rondou Os 200 mil euros Com a comparecipação De fundos comunitários E da Câmara Municipal De Montemoro Novo Esta inauguração Contou ainda Com a participação Do atleta da Seleção Nacional Em cadeira de rodas João Sanona Estão de parabéns Os dirigentes Atletas Técnicos Colaboradores E sócios Do clube de ténis De Montemoro Novo Pela concretização De mais este sonho Cerca de 1500 luminosos E alegres participantes Percorreram algumas Das principais artérias Da cidade de Évora No sábado à noite Na primeira edição Do Night Run Foram cerca de 1500 pessoas Que aproveitaram a noite de sábado Para um passeio colorido E cheio de luz Pelas principais artérias Da cidade de Évora A primeira edição Do Night Run Foi organizada Pelo Physical Workout Com o apoio Da Câmara Municipal De Évora Proporcionou Uma grande jornada De convívio Com fraternização E atividade física A muitos eburenses E não só A correr Ou a andar Esta foi mais Uma excelente oportunidade Para uma visita À cidade À sua riqueza histórica E monumental Na corrida O triatleta Diogo Matias Do clube de triatlo De Santo António Mostrou-se muito forte Desde os primeiros metros E não deu qualquer hipótese À concorrência Vencendo a prova Com pouco mais de 36 minutos Gastos Para percorrer Os 10 mil metros De percurso Na caminhada A festa foi mesmo A rainha do evento E é com luz Cor e alegria Que terminamos esta edição Do Diário do Sobos Porto Já sabe Pode acompanhar-nos A partir de todas As terças-feiras No canal 7000 Do Mel No Facebook Ou no Youtube Do Diário do Sobos Estamos de regresso Na próxima terça-feira Até lá Faça desfouro E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal